O que faz com a gente mulher? Quando a pequenininha vem lá na televisão a propaganda, maquiagem pra criança alisante pra criança saia pra criança shortinho, curtinho pra criança e as crianças falam mamãe, oi, me dá isso e não sei o que e a gente, né, as mãos os pais, todo mundo e tal faz tudo aí vão ficando mocinhas, começam a criticar ó o tamanho da saia ó o tamanho do short né, e aí tudo é crítico, se a mulher é estupada porque a saia é muito pequenininha se a mulher é estupada porque o short é muito pequenininho e aí do jeito que mata o meio ambiente vão matando a mulher aos pouquinhos primeiro, cunha-duco rega, deixa a mulher bem bonita bem maquiada e depois outro na saia da mulher eu sozinho ando bem mas com você ando melhor companheira me ajuda gestão, a democratização da informação a arte, são mecanismos que ajudam a gente, permitem a gente a construir consensos inclusive entre companheiros que falam idiomas diferentes que nos dá capacidade de atuar em situações tão diversas de militarização, conflito armado, criminalização de movimentos sociais que nos permite questionar as instituições multilaterais com a Organização Mundial do Comércio das Nações Unidas sem cair na conversa de uma maquiagem de gênero e a justificativa que é pela defesa dos direitos das mulheres a gente consegue afirmar nossa visão crítica a gente consegue ser um movimento incontornável que responde a conjuntura e que afirma uma sociedade que é baseada na igualdade, na solidariedade, na justiça, na paz e na liberdade Nós sabemos que o movimento incontornável na América Latina é considerado um movimento bastante complexo mas que é um movimento que sempre foi marcado pela sua relação com a luta no primeiro momento, se a gente pensar no último período do movimento com a democratização dos nossos países que estavam em ditadura e depois teve uma outra característica que foi de ser um movimento que se ampliou para vários setores do campo, setores populares, mulheres negras, lésbicas e hoje nós temos uma reafirmação das jovens dentro do movimento Na América Latina a gente tem uma tradição de trabalho conjunto entre os vários movimentos acho que a gente deu bastante vida a isso dentro da marcha com a nossa aliança estratégica com a Mílios da Terra, com a Via Campesina mas também com o processo da Assembleia de Movimentos Sociais e a gente foi trabalhando também uma demanda de estreitar relações com outras organizações feministas mas a gente afirmando a nossa visão que é feminista e ao mesmo tempo é anticapitalista e antirracista Falar do Encontro Internacional para nós é falar do momento que nós da marcha estamos construindo para mudar o mundo e mudar a vida das mulheres Aqui nesse encontro nós visualizamos as nossas práticas de como mudar o mundo nós discutimos e teorizamos sobre o nosso feminismo, sobre o feminismo que nós queremos para mudar o mundo e mudar a vida das mulheres Então desde o processo de construção de conhecimento, a construção de luta e a colocar na prática esse feminismo aqui no encontro nós estamos fazendo isso A nossa luta é a mesma A nossa luta é a mesma A nossa luta é a mesma Para derrotar o capitalismo patriarcal Para derrotar o capitalismo patriarcal Eu sou me ficado nessa empresa Eu sou me ficado nessa empresa Fora Vale, Fora Moçamique As grandes corporações, incluindo corporações brasileiras, invadem o nosso país para extrair recursos naturais para extrair as florestas, para criar uma mudança radical na nossa agricultura Mas mudança radical para o mal, para o pior Trazendo a monocultura, trazendo a agroindustrialização Tudo que vai tirar a autonomia das pessoas Tudo que vai tirar a terra das pessoas Tudo que vai tirar os recursos que as pessoas têm Então para nós essa luta, estarmos aqui no Brasil É para ganhar forças para os companheiros brasileiros e de outros países do mundo que estão aqui Do mundo árabe que lutam pela sua independência, que lutam pela sua liberdade Então nós queremos nos unir a todas essas vozes uma privatização dos serviços públicos. E, outros dizer, nós, as mulheres, temos sido mais touchadas, sobretudo no plano de saúde, por essa privatização, que seja no nível da escola ou no nível dos serviços públicos, sobretudo da saúde. Na situação das mulheres, em tudo isso, os grupos armados, os M23, os FDNR, os NDP, todos, todos, sem excepção, violam, matemática, os M23, nos homens, nos homens, em Jack, as mulheres, eu vi muitas dos países, e eu vi o mesmo problemas, dos Bêners ao Brasil, do Brasil ao Turquему, do Turquему, todos os homens, os homens do que lula, a todos. Não todo o socialista, não todo o que é socialista ou o que se fala socialista, é anticapitalista. Não todas as que somos feministas somos antipatriarcadas. E por aí tem que começar a colocar os pontos de mira. Quando não se pode construir um mundo melhor, outro mundo possível, se não acabarmos com a lógica de produção e reprodução da vida, patriarcal, depredadora, discriminadora. Para nós, o Secretariado da Marcha em Moçambique tem uma responsabilidade de fortalecer a luta política para que as mulheres se libertem, para que as mulheres possam reivindicar o que é de direito. Uma coisa que me fez bastante feliz também é que nós temos vindo a trabalhar a comunicação bastante, a informação, que é um tema que nos é fundamental, porque nós temos que construir maneiras de comunicar cada vez melhor. Nós somos uma rede que se constrói através da comunicação. E o que eu senti que também neste encontro, isso ficou claro para muitas de nós, e é um trabalho que nós vamos continuar a progredir e bastante bem, inclusive na crítica que nós temos que fazer aos médias e às tecnologias e à forma como se elas desenvolvem. E o que nós temos que fazer aos médias e às tecnologias e às tecnologias e às tecnologias e às tecnologias e às tecnologias, e nós temos que buscar em levar para trás e de legislative pulsePs europeus, e declaramos um auxílto da supportive partida pela míralda noeremias. E 24 horas do mundo emып window da súl for uma biblioteca. Mas quando olámos a quelde que está avançada nos paramos para olhar para trás e dizemos que dep entrepreneur, o que importante é o que é que nós fizemos. Porque as mulheres faz tantas coisas todos os dias a cada tempo estamos inventando, estamos inventando o mundo que queremos que de repente não nos damos conta ou não temos o tempo suficiente para comunicar o que estamos fazendo e o que vamos avançar e eu acho que este é o sentido mais importante que temos com o encontro MULHERES! DE TOGETHER Allara! MULHERES! MULHERES! SORRENCEDOR! mas que agonia o canto do trabalhador o canto que te via será um canto de alegria Sou apenas como sou o faditor Mais forte que o Nariú da Efeira e o Cidá!